Oi gente, nós estamos participando da primeira caminhada Outubro Rosa Tomovale com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. Um evento para a conscientização das mulheres ao câncer de mama. Então confiram junto comigo tudo o que está acontecendo neste evento. Bom gente, eu estou aqui com o doutor Suélio para falar para a gente desse belíssimo evento que está acontecendo hoje aqui em São José dos Campos, que é a primeira caminhada Outubro Rosa da Tomovale. Tudo bem doutor? Que prazer poder falar com o senhor. Prazer é meu, Viviane. E obrigado por você estar aqui dando a sua contribuição e cobrindo esse evento. Eu que agradeço primeiramente pelo convite, por o senhor ter me convidado para estar participando deste evento. Maravilhoso, né? Por essa ótima causa, né? Exato. Estamos aqui por uma boa causa. Temos duas notícias. Uma não boa, mas a outra é uma boa notícia. A má notícia é que o câncer de mama é uma doença que esse ano vai afetar cerca de 57 mil brasileiras. Está sendo previsto cerca de 13 mil mortes para esse ano. E a boa notícia é que a doença, uma vez diagnosticada precocemente, resulta em cura em mais de 90% dos casos. Essa é a grande boa notícia. As pessoas têm que se conscientizar, as mulheres, de prevenir cada vez mais. Qual seria a idade certa, doutor, para começar essa prevenção? O que está definido internacionalmente pelas entidades médicas é que a detecção precoce comece aos 40 anos. Se a pessoa tiver fatores de risco na família, sobretudo a paciente que tem mãe ou irmã com a doença, ou que teve a doença antes da menopausa, essa pessoa deve começar a fazer os exames 10 anos antes, ou seja, a partir dos 30 anos. E a gente sabe que uma em cada oito mulheres vai contrair a doença ao longo da sua vida. A doença é muito prevalente entre as mulheres. Por que isso está acontecendo? É o estilo de vida, alimentação? O que está acontecendo tanto hoje em dia? Exatamente. Você está falando dos fatores de risco da doença. Naturalmente, no passado, as pessoas não viviam tanto. Hoje as pessoas estão vivendo 100 anos. Dois terços da incidência do câncer de mama ocorre a partir dos 50 anos. Sabe-se que os fatores de risco para o câncer de mama são a menstruação muito precoce, a menopausa tardia, a mulher ter filhos a partir dos 30 anos, o sobrepeso também é uma das causas. Ou seja, é exatamente o estilo de vida hoje que está concorrendo para a maior incidência da doença. No entanto, a gente só sabe que somente 30% dos casos a gente tem alguma explicação. 70% dos casos de câncer de mama não tem como explicar. Bom, e fala um pouquinho para a gente da Tomovale, né? Bom, a Tomovale tem 36 anos de história. O que eu queria colocar hoje é que faz 25 anos que na Tomovale eu assumi essa parte da radiologia da mulher, especialmente o câncer de mama. Eu fui para os Estados Unidos e fui para a Suécia estudar câncer de mama. Trouxe para o Vale do Paraíba um armamentário. Trabalhei e trabalho aqui com muitos mastologistas, oncologistas, pessoas de renome. E nós fazemos na Tomovale desde a mamografia, o ultrassom, fazemos também as biópsias, fazemos também a ressonância magnética. E aqui fica o nosso incentivo para que as entidades médicas desta área cada vez mais deem a sua contribuição. porque a cidade de São José dos Campos, por exemplo, está prevista esse ano 230 casos de câncer de mama. Bastante, né? Bom, doutor, eu quero parabenizar por essa iniciativa, porque é a primeira de muitas caminhadas que eu estarei aqui presente também, com certeza, com o programa. O meu programa está à disposição também, o senhor sabe. Nós somos amigos há muitos anos. O doutor Sueli me acompanhou desde os meus bebês na barriga, né? O doutor Sueli que fez todos os meus ultrassons. Obrigada, doutor, viu? E parabéns por essa iniciativa, por essa caminhada e sucesso. Obrigado, Viviane, a sua equipe. E dizer que hoje estamos aqui para incentivar as mulheres a fazer os seus exames. E não temer, porque hoje nós temos tratamentos mais amigáveis e tratamentos mais eficazes do que no passado. Com certeza. Conscientização é tudo. Obrigada. Obrigado a você. Bom, gente, eu estou aqui com o secretário da Saúde, aqui da cidade de São José dos Campos, o senhor Paulo Roiteberg, para falar um pouco para a gente sobre esse maravilhoso evento que está acontecendo hoje aqui em São José, aqui no Parque Vicentino Aranha. Não é isso mesmo, secretário? É isso mesmo, é. É muito importante para a gente, a campanha aí a nível mundial, que no mês de outubro a gente dedique o sistema de saúde, o SUS, para fazer a divulgação, a prevenção, no sentido de a gente evitar essa lamentável doença, que é a questão do câncer, em especial nas mulheres, o câncer ginecológico, né? Então é o mês que a gente dedica a fazer essa divulgação. Muito importante isso, a mulher fazer o autoexame em casa, a gente tem a disposição em todo o sistema de saúde nosso, as unidades básicas de saúde, tem o prevenção ginecológico, todos os dias, não tem hora, você pode ir lá e fazer o prevenção ginecológico. E a mamografia, é só procurar a unidade básica de saúde, que a enfermeira solicita, o médico solicita a mamografia, no sentido de evitar o câncer, isso é muito importante. E como que está o Hospital da Mulher? O Hospital da Mulher, ele acabou o projeto agora, e no mês de dezembro, deve começar a fazer, dezembro, janeiro, deve começar a fazer concorrência pública para o Hospital da Mulher, um importante, realmente, equipamento de saúde, no sentido de a gente também evitar essa doença do câncer humano. Tá aí, gente, vocês conferiram a primeira caminhada Outubro Rosa Tomovale, que aconteceu aqui em São José dos Campos, com o apoio da Prefeitura de São José dos Campos. Um evento para a conscientização das mulheres para o câncer de mama. E vamos a um rápido intervalo, e já já estou de volta.